Olá pessoal, tudo bem? Vocês devem estar se perguntando o que a Fernanda está fazendo no quarto dela, mas é porque hoje eu vou mostrar para vocês como eu uso a tecnologia assistiva a meu favor aqui no meu quarto, como ela torna a minha vida mais confortável, mais acessível e facilita não só para mim, mas para quem cuida de mim. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê seu like, que é muito importante para cada vez mais o YouTube mostrar para mais e mais pessoas, esse vídeo alcançar mais pessoas e não deixe de compartilhar também com todos os seus amigos e parentes. Então, eu vou mostrar para vocês hoje a minha cama, o meu guincho e o meu ventilador. Há 20 anos atrás, quando eu fiquei na cadeira de rodas, as camas articuladas que tinham pareciam cama de hospital. Meus familiares até me ofereceram para eu comprar, para colocar uma cama no meu quarto, mas eu achei muito feio, muito esquisito, falei, não, parece que eu não saí do hospital. Então, eu não quis, usava uma cama comum de solteiro. E só que ela só tinha que ser um pouquinho mais baixa, né, para ser da altura da cadeira, para facilitar. Há seis anos atrás, aqui em Brasília, eu conheci uma empresa que faz as camas articuladas e que parece camas normais, não é mais aquelas camas de hospital. Então, eu fiquei muito interessada e adquiri uma de solteira. E foi muito bom, foi o antes e o depois. Eu podia mover na cama, né, levantar um pouco mais. Isso fazia com que eu sentisse muito menos dores nas costas e também chamasse minha mãe bem menos para me virar durante a noite ou até durante o dia. Passou o tempo, eu casei. Então, na cama de solteiro, eu tive que passar para uma cama de casal. Só que a cama de casal estava muito cara para mim, estar adquirindo na época. E a gente tem os gastos do casamento e tudo, tive que reformar o apartamento também. Eu não comprei, falei, vou ficar usando uma cama normal por enquanto. Mas durou pouco tempo, apenas dois meses a gente ficou numa cama sem ser articulada. Ela era muito alta e estava ficando muito difícil, até com o meu esposo que me pega sozinho. E ficou muito difícil. Então, a gente falou, não, vamos nos apertar, fazer... Eu usei o crédito acessibilidade que é muito bom e nos ajuda muito. E pude comprar para pagar em várias prestações essa cama. E ela é muito boa, ela parece uma cama de casal, né, normal, linda. E ela tem uma vantagem que ela é articulada dos dois lados, tanto do meu lado como do meu esposo. Porque não dá para ter umas camas de casal que ela é articulada junto, sobe os dois lados. Mas não tem como, né, se eu quiser subir e meu esposo quiser ficar reto. Então, essa sobe separado. O meu lado eu também comprei com massajador. Chique, né? Mas para quem tem muita dor nas costas, que é cadeirante, sabe disso, sabe como é bom. E foi muito bom mesmo. Ele alivia, não é como uma massagista, lógico, mas dá para dar uma aliviada. Então, foi uma compra muito boa. Eu aconselho para todos vocês que puderem estar adquirindo. Eu vou deixar aqui na descrição o modelo, onde eu comprei, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Que é o controle dela. Apertando aqui, ele vai subir a cabeceira. Ela fica bem retinha. E apertando esse outro botão aqui, ela vai subir os pés. Apertando no meio, ele sobe os dois juntos. Então, como dá para vocês verem, fica bem levantado, né? E isso é muito bom, gente. Me tira muita dor no corpo. Aqui também tem o controle do massageador. Esse controle aqui é um pouco mais complexo. Ele tem várias funções, mas eu vou mostrar só ele. Ele ligado e o barulho que ele faz. Ele tem várias programações. Ele muda. Pode mudar os pontos que ele vai massagear. Só as pernas, só a cabeça. Então, é muito bom. A intensidade, a duração. Você pode ligar e depois de tantos minutos ele desliga. Vale muito a pena também. Esse aqui é o meu guincho de parede. Esse aqui eu adquiri já há uns 10 anos atrás. E foi muito bom também. Porque na época minha mãe cuidava de mim, né? Sozinha. E ela tinha muita dificuldade para poder estar passando para a cadeira de banho. Então, a gente adquiriu ele para poder estar ajudando na passagem para a cadeira de banho. E foi muito bom. Bom, ele é da Cajumuro e quando eu saí de Unaíbe para Brasília, eu trouxe ele. Tem que ser parafusado na parede, atravessar para o outro lado, né? Para ficar bem firme. E ele funciona assim. Ele tem um controle que é bem simples, só para cima e para baixo. E você aperta, ele abaixa e também levanta. E para poder chegar ele para o lado e para o outro é com a mão. Não é pelo controle. Mas é muito bom também. E o último produto que facilitou também muito minha vida. Se vocês devem pensar, um ventilador. Mas sim, esse ventilador tem controle remoto. Porque antes eu tinha que ficar pedindo para alguém estar ligando e desligando, aumentando a velocidade. Agora é só colocar o controle remoto do meu lado e ele, eu mesmo controlo. Ele tem, ele desliga sozinho. Acende a luz também, o bom que ele acende a luz. Mostra um pouquinho. E eu aperto, ele aumenta e diminui a velocidade, muda a direção. Então, é muito bom também, gente. Ele é da, o modelo da Leroy. Comprei ele na Leroy Merlin. Eu vou deixar os links aqui na descrição. E se você gostou, se você tem algum desses aparelhos ou sabe que é alguém que precisa, compartilhe, curta. E até o próximo vídeo. Um beijo, pessoal.